Olá, te convido hoje a mentalizar e proferir um minuto de palavras de humildade. Vamos lá? Sou uma pessoa humilde. Sei que sou como todos os outros seres que habitam em nosso planeta. Desde as pessoas até os animais. Respeito ao próximo com igualdade. As pessoas à minha volta sabem que não tolero discriminações e desrespeitos, seja com quem for. Sou uma pessoa humilde todos os dias da minha vida, inclusive no dia chamado. Ou é G.